O Especial Terceira Via está de volta, agora a Eliana Férez se despediu, estava com pressa, e agora temos a Letícia Nunes, bem-vinda, nossa colega, amiga, e tem uma razão específica porque ela está aqui, nós vamos falar agora nesta câmera. O Especial Terceira Via está promovendo no dia 11 de novembro um debate entre os candidatos a prefeito de campus, aqui na TV Terceira Via. Assessores dos candidatos se reuniram com o diretor do Sistema de Comunicação, Fábio Paes, na semana passada. Representantes de partidos e coligações se encontraram com o diretor do Sistema de Comunicação Terceira Via, Fábio Paes, na última semana. Foram apresentadas propostas e regras para a realização do debate entre os candidatos a prefeito de campus. A data foi marcada para o dia 11 de novembro, às 8 horas da noite, com transmissão ao vivo, direto do Centro de Convenções da UEMF. Todos os 11 candidatos têm participado de entrevistas no jornal impresso e online, além do telejornal Terceira Via, sobre suas propostas para governar em campus nos próximos quatro anos. Então, a UVT explicou, o debate vai ser transmitido pela TV Terceira Via, no Centro de Convenções da UEMF, no dia 11 de novembro, às 8 horas da noite. E quem será a moderadora desse debate é a apresentadora do jornal Terceira Via, o telejornal diário que a gente tem aqui, Letícia Nunes. Como é que você está se preparando para essa missão que é uma empreitada, ter 11 candidatos? O Cineiro, primeiro, é um prazer estar aqui novamente, sempre ajudando vocês, trazendo essas informações. E é uma missão muito difícil, que eu tenho que aprender muito com meu colega Corvelo, que ele sim é especialista em política. Mas essas entrevistas ao vivo, que no momento que a gente grava esse programa, faltam duas, faltam o Rafael Diniz e o Caio, elas ajudam bastante você a entender um pouco... Durante a semana, essas duas entrevistas vão estar disponíveis. Isso. Ajuda a gente a entender um pouco da personalidade do candidato, das propostas que ele está apresentando, do que ele quer seguir de modelo. Mas eu confesso que você é a primeira vez moderando um debate, eu estou estudando bastante, analisando um pouco esse universo. E estou ansiosa também para ver a nossa estrutura, todo mundo do Terceira Via junto, promovendo um evento que vai ser totalmente único no nosso município. Zé Fernando, qual a importância de um debate nas eleições municipais, estaduais e nacionais? Certo. Quaisquer que sejam os processos eleitorais, o debate é vital. E no tempo de pandemia, eu acho que ele é mais importante ainda, porque a gente não tem tido oportunidade da questão presencial, de estar tão ao lado dos candidatos. Então, eu acho que o debate, ele é vital. O debate é fundamental, porque ele aprimora a democracia, não é só um escudo a boca para fora, não. O debate é vital porque você vê as diferenças, você vê os pontos de vista heterogêneos ou não em torno do mesmo tema, você vê a diversidade de propostas que podem aparecer ou não, ou às vezes até o contrário, respostas bem parecidas para questões que são muitas. Então, isso mostra o lastro do candidato. E aquele eleitor que ainda pode estar indeciso, tem a oportunidade de, naquele momento, se dar conta de que aquela proposta, ele é mais ao encontro da minha demanda do que aquele outro candidato. Então, eu acho que o debate, ele é vital. O debate, ele é um instrumento de aperfeiçoamento, acima de tudo, do jogo democrático. Agora, Letícia, você como entrevistadora, você tem ouvido por 15 minutos os candidatos a prefeito de campos. 11, né? Então, durante essa semana, o Rafael Diniz e o Caio Viana concluem, fecham esse ciclo, essa rodada de entrevistas que você fez. Como jornalista entrevistadora, como é que você observa esse comportamento? Porque vocês dividiram os mesmos temas para todos, né? Por quê? A gente pensou nos temas essenciais, né? Acho que o tema que a população quer saber, que é saúde, educação, as finanças, né? Que estão, né? A todo momento envolvidas nesses processos. E transporte. E aí, a gente tem o transporte também, como você disse, e a pergunta surpresa, né? Que pode ser uma pergunta mais para o viés de um candidato ou para o outro, que acaba ali se misturando e cai em outros candidatos que, às vezes, tem uma proposta diferente. Eu analiso muito também o comportamento deles quando a gente fala ao vivo. Muda muito, né? A reação quando é gravada uma coisa. Tem o tempo de reação também, né? O tempo de reação. Muitos, né? Ficam preocupados com o tempo, acham que é pouco tempo. Outros, eu já senti muito mais seguros, querendo aproveitar o tempo da melhor forma e sabendo já o que quer dizer em cada pergunta. Então, assim, é bem legal. Eu estou tendo uma percepção muito... parece que, para mim, o debate já está acontecendo, porque eu estou tendo essa percepção todos os dias de cada um. Então, já tem, olha, esse... tem esse ponto forte. Está preparada para os momentos tensos? Os momentos de conflito? A gente vai ter a questão do conflito, o embate que... acho que, assim, o campista está torcendo para ver esse momento, né? Muita gente na rede social quer um candidato, é a favor do outro e lá a gente vai ter esse embate para todo mundo assistir ao vivo, né? Até porque a polarização beneficia, né? Sim. Determinados candidatos. Eu acho que eu vou acabar buscando polarização. Mas esse conflito e essa polarização é democrático, né? São democráticos. Eu estava lendo... Isso é o fim de uma história, né? É, assim, as pessoas hoje estão muito voltadas ou para duas... maniqueístas, né? Duas ideias apenas. E uma democracia é múltipla, né? Democracia é dissenso. Dissenso. Democracia é a arte de administração do dissenso. Então, se você começar a encontrar candidatos que falam muito a mesma... o mesmo discurso, a mesma oratória, a mesma respostinha já previamente concluída para a mesma questão, isso é terrível para o jogo democrático. Isso é um não aprimoramento, né? E o debate desconstrói tudo isso, né? Na hora do vamos ver... O que o ao vivo traz consigo essa possibilidade, né? Você não tem como trazer uma resposta tão pronta e elaborada, até porque existe a possibilidade do confronto, do enfrentamento, né? E você não pode ficar oferecendo resposta igual ao outro. Porque o que difere você do outro? É justamente a possibilidade de você apresentar uma resposta que seja muito sua, muito particular. E é a chance deles fazerem essa diferença porque em muitos pontos, e aí eu acho que o mais evidente, né? Para nós que estamos ouvindo essas pessoas já há algum tempo, a questão da economia, de como fomentar arrecadação e renda, as respostas são todas iguais, né? É uma questão dada pelo nosso município? Tipo, é só o que dá para fazer? Ou falta ali proposta? Falta identidade no que está sendo proposto? Eu penso assim, guardado o distanciamento e as proporções, eu acho que, de certa maneira, ninguém aí é tão jovem que não entenda como é que funciona o jogo. Então, todo mundo sabe com muita clareza, as respostas mínimas têm que ser oferecidas. Então, tem aqueles que ficam apenas no mínimo mesmo, dando respostas previsíveis, vamos dizer assim, em certa medida. Agora, o ao vivo traz essa possibilidade, como ela falou, da desconstrução, de você acabar, até porque existe a possibilidade em ouvindo o outro, e quando o outro apresenta algo novo, você se vê na obrigação também de apresentar alguma coisa que seja diferente. Então, o ao vivo dá essa adrenalina, eu acho que isso é fundamental. Mas, via de regra, tem um pouco isso, sim. Eles trazem uma espécie de cartilha moldada, né? Então, falou em emprego e renda, aí começa a falar um discurso já previsível, começa a falar de saúde, aí fala do SUS, etc, dos postos. Você começa a encontrar respostas previsíveis. PSF, todos falam de PSF. Todos falam de PSF. É engraçado que, neste momento, eu estou encontrando muito assim, no que diz respeito ao primeiro bloco, até quando se falou em política de assistência. Todos falam agora de restaurante popular, exemplo. Aquela ideia da descontinuidade, agora está apresentada assim, não tem cabimento descontinuar tudo. Alguma coisa tem que continuar para poder manter um mínimo de agregação política. Então, algumas políticas, parece que todos falam um repertório muito parecido. Mas aí é a hora daqueles que são os herdeiros, vivemos uma época de estagiários de luxo, né? Dizeram, sim, a população brasileira está voltando para isso. Em análise macronacional, né? As pessoas estão querendo o quê nesse momento? Se na eleição passada, eu estou falando para a eleição para presidente e para governador, foi a vitória do novo, ponto, para a direita ou para a esquerda, foi a vitória do novo. A população queria algo diferente. Neste momento, a população... Como dizia a Marina Silva, democrática, democrática. No que captou o novo e o novo não apresentou a solução, devido a que se esperava de curto, médio prazo, as pessoas estão voltando para quê? Então, eu vou contratar um estagiário que seja filho de, filha de, mas que pelo menos já trabalhou na empresa. Então, ele sabe como é que opera. Mas isso também é uma tradição, quer dizer, entre aspas, tradição brasileira, desses clãs, né? Em todo território nacional, nós temos clãs. Sim, é nacional. Filhos e netos que vão dando uma espécie de... Passando bastão... Não é só depreciativo. ...com uma monarquia, assim. Minha fala não é depreciativo. Eu só tentei colocar assim, não é um fenômeno de campos. É um fenômeno que está colocado em escala nacional. Há dois anos houve um apostamento no novo. E neste momento, a vontade de trazer alguma coisa que dê uma margem mínima de segurança. Internacional também, não. As pessoas querem uma segurança. Tivemos dois Bushes na presidência dos Estados Unidos, né? O George Poi, W. Bush, e o George Filho, né? Voltando para você. Como é que você, fazendo suas entrevistas, apesar dos temas serem previamente acordados, só uma pergunta foi surpresa, você não teve vontade de interromper, de fazer aquela intervenção, às vezes, no meio da fala do candidato? Porque ficou um pouco, às vezes, refenda do tema, mas você não quis ou teve vontade de ampliar? Em alguns, eu até consegui intervir, de alguma forma, tanto por conta do tempo e tanto por conta do tema. Principalmente na questão do transporte. Eu acho que todos trazem uma proposta, uma proposta, uma proposta, e criticam o modelo atual de transporte, mas essa proposta do novo não resolve o problema do campista, na minha visão. Então, assim, eles falam de van, falam de ônibus, mas não trazem uma resolução. Em alguns momentos, eu cheguei a... E você acaba representando a população, né, que faz a pergunta que as pessoas gostariam de perguntar também. E em outros candidatos, por exemplo, o tempo foi rápido para ele, ele respondeu objetivamente, sobraram perguntas a serem feitas que não estavam no nosso pacote, já foram usadas, e eu fui intervindo à medida que ele falava propostas que ele ia colocar, como a questão da passagem popular, do restaurante popular, enfim, coisas assim que davam para a gente puxar mais alguma coisa. Mas em outros candidatos, você via também que o nervosismo estava tão transparente naquela entrevista que ele seria desmontado a qualquer momento na questão da intervenção ali. E você acha que o eleitor percebe esse nervosismo e essa... Para mim ficou muito claro no Ao Vivo, eu acho que é meio que impossível não perceber. E o mais engraçado, porque a pauta da entrevista, ela foi passada para a assessoria uma semana antes. Então, eles sabiam de tudo que eles iam ter aqui no Terceira Via. E quando eles chegavam, que eu falava ao vivo, tudo caía por terra. A resposta pronta, a cartilhazinha, tudo... Raros são aqueles que mantinham a postura, né? Estou tranquilo, o tempo está ok para mim, eu estou confortável aqui, mas a maioria caía por terra as propostas. E eu ficava observando, assim, tentando entender. Pô, eu acho que o eleitor está percebendo isso. Do jeito que eu estou aqui de frente para ele, só eu e ele, ele já está se desconstruindo todo. Você imagina quem está assistindo em casa. Olha, eu confesso a vocês que eu adoro o período político-eleitoral, que eu acho que a gente... Eu gosto de cobrir eleições, sempre gostei muito de trabalhar em eleições. Primeiro que é uma festa democrática, que levou 21 anos sem poder votar, né? E a partir de 89 para presidente, antes um pouquinho para prefeito. E estamos aprendendo, né? Inclusive a nos relacionarmos com os políticos ao vivo na televisão. A gente precisa fazer um intervalo e volta rapidinho. Vamos continuar falando de debate, eleições, política e jornalismo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.